Eu entendo o seguinte, desespero eleitoral, Haddad tá falando de mim, Lula tá me processando, a máquina contra mim, eu só tenho uma coisa, nem as minhas redes sociais eu tenho, nem elas, eles tiraram. É o seguinte, o povo não é bobo, nós vamos vingar desses canalhas, que dia? Dia 6 de outubro é o dia da vingança do povo, se vocês quiserem, se não quiserem eu volto pra minha vida normal e depois a gente luta de novo na próxima eleição, se não tiver, nós vamos tirar o consórcio comunista do Brasil que infelizmente, Bolsonaro se curvou pro Centrão aqui, sacou o Salles aqui, abandonou o Ramage no Rio de Janeiro, tirou o Gustavo Gair que ia ganhar a eleição lá em Goiânia por conta de combinado, porque o Centrão realmente entrou nessa seara. A polícia aqui de São Paulo está abrindo um inquérito pra investigar a agressão de José Luiz da Atena a Pablo Marçal no debate da TV Cultura. Enquanto isso, o Hospital Silibanês divulgou uma nota afirmando que o candidato do PRTB teve apenas escoriações no punho e no tórax, nada mais grave, inclusive ele já foi liberado e voltou a fazer campanha. José Luiz da Atena afirma que não se arrependeu do ato, no entanto, admitiu que perdeu a cabeça. Você queria ter feito, você não é homem nem pra fazer isso, você não é homem. Não, Atena. Vai. Não. Candidato da Atena, não é possível a gente continuar o programa depois do que aconteceu. Candidato Marçal, você quer continuar no programa? Então você vai continuar, mas seus ânimos estão acalmados ou não? Tá bom. Candidato Marçal, se sente bem pra continuar no debate? Com o da Atena, eu só fiz uma ligação pro Felipe Sotelo. Falei, Felipe, eu não quero ligar pro da Atena. É o marqueteiro dele. É o marqueteiro dele. Eu falei, não quero ligar pro da Atena nesse período agora, pode surgir alguma conversa aí fora do conteúdo. Mas eu só queria deixar a minha solidariedade. Porque realmente ele tomou uma atitude ali que, imagina pra ele, ele deve ter o quê? Uns 30 anos de televisão. Sim. É 67 anos, se não me engano. Tem 5 ou 6 pontos de safena. E a pessoa tomar uma reação daquela, quer dizer, é porque realmente chegou no limite, no limite, no limite. Saiu da sua estabilidade emocional. E eu falei, ô Sotelo, liga, fala pro da Atena que eu tô deixando a minha solidariedade a ele. Deu 10 minutos, o da Atena me ligou. E aí eu falei, ô Atena, eu não queria nem falar contigo, mas já que você tá me ligando, eu quero deixar a minha solidariedade. Não que seja correto o que você fez, mas evidentemente você foi praticamente forçado a fazer uma ação daquela ali. Eu acho que o candidato do Bolsonaro, sinceramente, seria o Ricardo Salles. E aí, por conta de... tem negociações no Brasil inteiro, Brasil afora, e ele acabou engolindo, sinceramente, nem carne nem peixe do Valdemar. Tem uma lenda aqui em São Paulo, que a cidade é de esquerda. Que a cidade é progressista, que a cidade é de esquerda. E que eu não sei de onde tiraram isso. Eu acho que incutiram essa ideia, ah, lá não tem, lá não vai. E o que a gente tá vendo? Não é bem assim. O Boulos perde em praticamente todos os cenários. Eu vejo que, sinceramente, Dora, venderam essa história da carochinha. Venderam essa história da carochinha. E agora é tarde demais. Venderam até pro Bolsonaro. Venderam até pro Bolsonaro. Portanto, ele errou, pisou na canoa errada. Eu acho que ele pisou totalmente na canoa errada. Que a canoa certa pra ele na cidade de São Paulo, que eu vejo, seria o Salles. E na ausência do Salles, sem dúvida, Marina Helena. Vamos voltar à história, que acho que o nosso telespectador tá sem entender. Exatamente do que a senhora acusou a Tabitha Amaral. Porque isso surgiu ontem no debate. Eu fiz uma pergunta pra ela. Que foi a seguinte pergunta. Se ela... Porque ela... A questão é a seguinte. O eleitor tá cansado também de gente que tira foto na frente da câmera com Celta. E depois anda de jatinho. E esse tipo de pagar de virtude, de que tem uma vida humilde, que veio da periferia, na frente das câmeras e atrás das câmeras, não necessariamente é isso. Então a pergunta que eu fiz pra ela é a seguinte. Se ela tinha usado um jatinho, um avião particular, quem pagou? Quanto custou? E quem era o dono do avião?